Obrigado, Zé Paulo! Obrigado, Zé Paulo! Obrigado, Zé Paulo! 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 Now please, as loud as you can For my new friend behind the drums In every night's wine-destroying competition Please welcome Mr. Danny Yvonne One guy listen Ladies and gentlemen, make a big noise For Great Ropolis, Mr. Andy Darius Yeah, I got a name, Mother Yeah, yeah, yeah Nós somos LIVED A MENSAGEM A MENSAGEM A MENSAGEM A MENSAGEM A MENSAGEM Agora vamos tentar cantar a whole sentence Nós somos LIVING FUTURE A MENSAGEM A MENSAGEM A MENSAGEM A MENSAGEM OK OK E A MENSAGEM YEAH Nós somos LIVING FUTURE A MENSAGEM A WORK THAT'S FULL OF WORK TAPALE TAPALE Música Vocês rockam Música Nós vivemos Música 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 Eu realmente acho que Nós não precisamos mais rehearsas Música 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 Now let's do one more The Ultimate Last One Ok Yeah We all live To the world Be open To the world A futura vida vai ser glorioso Come with me Come with me Come with me Feat a world 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 Feat a world